Senhor, por tudo que vais fazer, por tu nas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer, como eu sei, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, Amém. 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 Amém.